Música Em um momento de aprendizagem e descontração, 25 capitães da Polícia Militar do Maranhão visitaram as instalações internas da TV UFMA. A visita ocorreu para a parte prática da disciplina de Media Training do curso de Especialização em Gestão de Segurança Pública. Foi de grande valia para o nosso curso de Especialização para Oficiais da Polícia Militar do Maranhão em conhecer como é que funciona a rádio, a TV e através disso daí a gente criar um pouquinho mais de intimidade com a televisão, saber como falar, como se comportar. Na oportunidade, os oficiais conheceram pouco mais a rotina de uma redação de telejornal e foram capacitados a se portar durante entrevistas aos meios de comunicação. A oportunidade da gente estar aqui trabalhando conjuntamente e aprendendo com o pessoal da comunicação se torna importante na nossa atividade porque primeiramente nós comunicamos. Se nós não nos comunicarmos, nós não podemos fazer o nosso trabalho, que é atender a sociedade da melhor maneira possível. Estudar é a base de tudo. A gente não consegue fazer um bom trabalho se a gente não tiver uma boa base. Então, sempre que a gente está sendo chamado a estudar, a se aperfeiçoar, a se especializar, como é o caso desse curso, a gente está sempre engrandecendo e tentando melhorar o nosso serviço, melhorar o nosso serviço para a nossa sociedade maranhense. A coordenadora do curso de comunicação social da Universidade Federal do Maranhão, Luiziane Saraiva, está ministrando a disciplina de Media Training e reforça a necessidade de estreitar os laços entre os órgãos de segurança com os meios de comunicação. E essa percepção e análise da interdisciplinaridade com certeza fará com que eles, lá na frente, quando estiverem em cargos diretivos de alto staff na corporação, eles utilizem a comunicação e têm uma percepção da comunicação como uma aliada. E isso elimina alguns bloqueios, elimina alguns muros e construa pontes de relacionamento. E essa é a ideia da comunicação sempre, né? Gerar pontes de relacionamento para a melhor percepção das pessoas e uma melhor prestação de serviço. E é muito bom saber que futuramente nós teremos dirigentes, nós teremos gestores extremamente competentes e preparados para garantir a nossa segurança no Estado. Fiquei muito feliz e estou adorando essa experiência. Obrigada. Obrigada. Obrigada.